É pra você que não manda flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a paz em mim Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem que essa aqui é o seu lugar Desse coração que só quer te amar Não dá pra entender meu coração O que tinha que sair de uma louca, a paixão Foi dessa forma que eu percebi Que era o que sustenta no ouvido de Não dá mais, não dá pra entender meu querido Não dá mais se esse sentimento vai crescer em mim Mas tem um lugar dessa decisão De que eu pensar que meu coração é bom junto É pra você que não manda flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a paz em mim Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem que essa aqui é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Chegamos agora quarta-feira no Abum Felipe, muito bacana Um novo estilo aqui no Abum, né? Mais uma vez, né, Marcelão O Abum inovando Quinta-feira com um pagodinho Sexta surf, sábado um pop rock E agora quarta-feira O Abum sertanejo Mais uma novidade do Abum aí pra galera de Curitiba E olha, o bacana do Abum Os ambientes Nós estamos aqui agora no ambiente externo Tranquilo O calor de Curitiba tá bacana E lá dentro, duplas As principais, as melhores do Curitiba tocando aí, né? São sempre as melhores de Curitiba rolando A gente estreou agora em fevereiro Essa nova noite do Abum, hein, Marcelão? Ó, o bicho vai pegar Isso eu garanto Então, quarta-feira sertaneja No Abum Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL